Muito obrigado, senhoras e senhores. Esta é a Regional Quará. Sim, vocês vão entender um pouco mais sobre essa formação no decorrer do concerto. No contrabaixo, Diogo. Na bateria e percussão, Felipe Moraes. Cavaco e Violão, Luizinho. Sanfona e multi-instrumentista, Hugo. E eu, Giovanni, muito prazer. Henrique, na guitarra. Você vê a alegria do menino, né? Vem! Os meninos, não é bom demais? Ei! Isso é um Gakutai! Tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora. Vem! 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 Me derrota, sua voz me ilumina, seu olhar me apagou Me perdi nos seus olhos, nem preciso te contar Não me mostro para isso, que se eu for não vou voltar Pois eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu digo oi, ela nem nada, passa na minha calçada Tô bom de ela, nem liga Se ela chega, eu paro tudo, se ela passa, eu fico todo Se bem-vinda, eu passo bem Eu mando um beijo, ela não pega, pisco o olho, ela se nega Faz o posto, ela não vem Eu jogo, chame, liga e ignora, chego junto, ela sai fora Eu escrevo, ela não lê Minha mina, minha amiga Minha casa, minha sina Minha musa, minha vida Minha Venus, minha Deusa, quero teu vacino Minha mina, minha amiga, minha namorada Minha casa, minha sina, do meu condomínio Minha musa, minha vida Aqui Suning brasileiro, regional para Aqui Tô namorando aquela mina Mas não sei se ela me namora Minha madeira do condomínio lá no bairro onde eu moro Tô namorando aquela mina Mas não sei se ela me namora Minha madeira do condomínio lá no bairro onde eu moro Seu cabelo me alucina Sua boca me devora Sua voz me ilumina Seu olhar me apagar Me perdi no seu sorriso Nem preciso te contar Não me encontro paraíso E se eu for no outro Eu vou Vocês Mais um Eu vou Eu digo oi Ela nem nada Passa na minha calçada Do onde ela nem liga Se ela digo pra tudo Se ela passa o fim do todo Se vem vida eu faço vida Eu mando um beijo e ela não pega Fisco o olho e ela se nega Faço o outro e ela não vê Eu jogo, chame, liga e ignora Chego junto e ela sai fora Eu escrevo e ela não lê Vocês Minha mina, minha amiga Minha gata, minha sina Minha musa, minha vida Minha venus, minha desacena Do meu condomínio Minha mina, minha amiga Minha namorada Minha gata, minha sina Do meu condomínio Minha musa, minha vida Minha venus, minha desacena Do meu condomínio Minha mina, minha amiga Minha namorada Minha gata, minha sina Do meu condomínio Minha musa, minha vida Minha venus, minha desacena Do meu condomínio Eu quero mais vocês Minha venus, minha desacena O que? Minha gata, minha sina Do meu condomínio Minha musa, minha vida Minha monaniza Minha desacena Aqui Minha mina, minha amiga, minha namorada, do meu condomínio, minha Mona Lisa, quero teu fascínio. Minha mina, minha amiga, minha gafa, minha sina, me amusa, minha vida, minha vida, quero teu fascínio. Pessoal! Oh oh! Oh oh! Res ukul Gracie, video Obrigado.